Olá, crianças! Sou a professora Sueleide Severo e obrigada pela presença. Sejam bem-vindos para a nossa TV do futuro, a nossa TV que educa e que vai até você, não é isso? E é com muita alegria que nós estamos aqui fazendo essa companhia para vocês. Sejam bem-vindos também para a nossa aula de matemática. Hoje vamos aprender a composição e decomposição de números, tá certo? Vamos aprender juntos? Vamos lá. Olha esse garotinho pensando. 3.246. Como será que nós podemos representar esse número? Como será que nós podemos compor e decompor esse número? Vamos aprender junto? Então, vamos aprender aqui as representações do número. Veja. Composição 3.246. Eu posso representar ele dessa forma. Ele está composto, não é isso? Eu posso representar ele aqui na uma unidade. Desculpa, num ábaco de pinos. Seis unidades, quatro dezenas, duas centenas e três unidades de milhar. Isso já é uma outra forma de representar um número. E como já aprendemos na última aula, nós podemos representá-los com um material dourado, tá certo? Já é uma outra forma. E nós também podemos aqui, ó, fizemos a composição do número. Agora vamos fazer a decomposição. Decomposição é como se eu pegasse o número e eu dividisse em pedacinhos, certo? Então vamos lá. Eu estou dizendo 3.000, não é isso? Então, mil mais mil mais mil, ou seja, 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Ó, 3.000. Agora, vamos lá, decompôr 200, 100 mais 100. 200, duas vezes 100, não é isso? Agora vamos fazer a decomposição de 40. 10 mais 10, mais 10, mais 10. 6. Fiz a decomposição. Agora falta de 6, das 6 unidades. 2 mais 2, mais 2. Então aqui, fazendo a leitura, que já é uma outra forma de representar um número. 3 unidades de milhar, que a gente lemos aqui, não é isso? Mais 2 centenas, mais 4 dezenas, mais 6 unidades. Leia-se. Vamos fazer a leitura junto? 3.246. Veja quantas formas diferentes nós podemos representar um número. Primeiro começa a gente pensando, falando, tal número e a gente vai fazendo diferentes representações. Posso fazer no ábaco, no material dourado, posso fazer a decomposição dele, a decomposição e fazer aqui a leitura, a decomposição também, na forma, usando as unidades de milhar, centena, dezena e as unidades para saber, tá certo? E vamos aqui. Como posso representar esse número aqui, pelas quantidades de dedos que isso representa? Vamos lá? Ó, vamos pensar aqui, que esse último aqui é unidade, dezena, centena, milhar. Então, vamos começar pela unidade. Nós estamos vendo aqui, cinco dedinhos, o outro, dezena, mais cinco dedinhos, a centena, quatro dedinhos e a unidade de milhar, cinco dedinhos. E agora? Vamos lá, vamos fazer a relação. Cinco, será que esse número é? 5.450, 5.410 ou 5.455? Vamos fazer o seguinte, uma dica bem interessante. Qual é a última representação da unidade? Cinco, então, letra A, letra B ou letra C, que tem o último número 5? É, muito bem, acertou. A letra C, veja que ela está representando lá a unidade 5, aí essa outra está representando o zero. Então, já é uma dica importante para a gente descobrir qual é a resposta. Aí aqui, cinco dezenas, cinco, cinco, que representa cinco dezenas. Quatro, quatro centenas. Agora vamos para a unidade de milhar. A primeira mãozinha daqui, ela está representando quantos dedinhos? Cinco dedinhos. Então, cinco. Então, a letra C é a letra, é a resposta correta. Esse número representa cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco. Certo? Agora vamos ver aqui. Qual é a representação correta? Uma placa, duas placas, três placas. cem, duzentos, trezentos. Vamos ver aqui. Dez, vinte, trinta. Não é isso? Que a barrinha vale trinta. E o cubinho vale um. Então, trezentos e trinta e dois. Vamos lá? Qual é o que está correto aqui? Vamos ler comigo. Letra A. Três unidades de milhar, mais três dezenas, mais duas unidades. Hã? Não tem unidade de milhar. B. Três centenas, mais três dezenas, mais duas unidades. Será que está correto? Vamos lá. Três centenas. Está correto, porque aqui é... Três dezenas. Correto. Quatro unidades de milhar. Eita! Está... Está errado. C. Três centenas, mais três dezenas, mais duas dezenas. Está certo? A gente só vai fazer uma correção aqui. Em vez de ser o número dois, será o número quatro. Está certo? Que será assim a letra B. Três centenas, mais três dezenas, mais quatro unidades. Está certo? A tia olhou aqui e colocou aqui. São quatro unidades. Está bom? Agora aqui. Qual é a composição desse número? Veja aqui. Unidade. Dezena. Centena. Unidade de milhar. No primeiro pino temos um, dois, três, quatro. Quatro unidades, não é isso? Na letrinha D, que representa a dezena, nós temos um, dois, três, quatro. Quatro dezenas. No pino que representa as centenas, nós temos um. E no pino que representa as unidades de milhar, temos também um. Agora vamos ver aqui. Letra A, letra B ou letra C. Vamos ler comigo? Um mil cento e quarenta e quatro. É a letra A, B ou C. Aqui está escrito um mil cento e quarenta. Então esse daí não está correto. Um mil cento e quarenta e quatro. Muito bem, essa é a correta. E a letra C é um mil cento e quatro. Então a letra B é a letra correta. A decomposição correta é? Cinco mil quatrocentos e setenta. Vamos ler aqui? Cinco mil, cinco unidades de milhar, mais quatro centenas, mais sete dezenas. Letra B, cinco unidades de centenas, mais quatro centenas, mais sete unidades. Também não. Letra C, cinco unidades de milhar, quatro centenas, mais sete dezenas. Está correto? Por que? Cinco unidades de milhar, quatro centenas e esses sete dezenas. Essa é a resposta correta. Letra C. E qual é a decomposição correta de 235? Vamos ver? 235. Letra A. 100 mais 100, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 2, mais 2, mais 1. 100 mais 100, mais 20, mais 5. 100 mais 100, mais 10, mais 10, mais 4, mais 1. Qual é a letra? Muito bem. A letra A. 100 mais 100, 200. 10 mais 10, mais 10, 30. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, decomposição de 235 é a letra A. E agora nós vamos para a nossa atividade. E eu quero saber se você compreendeu a compor e a decompor os números. Está certo? Que é simples, né? Fácil, né? Eu mesmo gostei. Vamos lá. Observe a imagem e faça a composição e a decomposição. Do número que está representando aqui. Depois, leia em voz alta, está certo? Então, você vai ver aqui que está representando unidade, dezena, centena e milhar. Correspondente aos números de dedos que aparecem, que estão levantados, você vai colocando os números embaixo. Depois você vai fazer o quê? Essa é a composição. A decomposição, você vai fazendo, separando como eu fiz lá na outra. Fazendo o quê? 2 mil mais tal, está certo? E aqui chegamos ao nosso final. Desejo a vocês, bons estudos e até a próxima aula! Desejo a vocês, bons estudos e até a próxima aula!